O que eu faria se eu não soubesse o que fazer profissionalmente? Eu que sou da época onde qualquer pessoa que estava perdida recebia o conselho. Se você não sabe o que fazer, faça administração. De fato, é um curso muito bom, viu, gente? Porque te abre possibilidades de trabalhar na logística, no marketing, no RH. Mas se fosse hoje, eu tentaria três caminhos. O primeiro é ser programadora. A área de tecnologia é super aquecida e, de fato, vai ter muito futuro nessa área. E eu já vi várias escolas onde você aprende e só começa a pagar quando já está empregado, o que é bem interessante. Eu daria uma pesquisada na internet. Segunda alternativa, eu investiria num comércio. Algo que tivesse baixo investimento, que tivesse boa saída em um portfólio simples de produto. Tipo uma bicicleta truck vendendo pão. Só dois tipos de pão, o normal e o integral. E o meu diferencial seria as embalagens. Criativas, engraçadinhas, sabe? Minha tentativa seria levar o pão a um presente. Tipo, eu te amo tanto que eu te trouxe esse pão, sabe? Minha grande inspiração de negócio seria o boticário. Se o boticário conseguiu transformar sabonete de barra e desodorante em presente, muito principalmente por conta do seu marketing e embalagem, porque, dadas as devidas proporções, eu não poderia fazer isso com pão. E eu venderia em saída de fábrica. Ou em condomínio. Vou marcar um perfil aqui que eu acho que dá boas dicas pra quem quer fazer vendas na rua. Terceira coisa que eu faria é, de todo jeito, tentar aprender inglês pela internet. E juntar dinheiro pras passagens e um programa de intercâmbio naquele estilo onde você trabalha e estuda. Inglês te coloca competindo com 5% da população brasileira. E o mercado de trabalho ama experiências internacionais. Fora que muda completamente a sua mente. E você, o que faria? Coloca aqui embaixo. Vamos encher esse post de dicas pra quem tá perdido e não sabe o que fazer.